Meu nome é professor Leonardo, estou à frente da coordenação da Incubadora de Empresas aqui da Faculdade Senac. Imagina você aqui iniciando um curso de graduação e ao mesmo tempo conseguir também já criar sua própria empresa. Você fazer a sua graduação em paralelo com uma empresa é uma solução muito adequada para quem quer empreender. Empreendimentos, não apenas concurso público, mas Brasília está virando também uma cidade de empresas privadas e com a gente aqui pode ter certeza que vocês vão ter o que precisa para poder criar, crescer a empresa e sair daqui com diploma em um CNPJ. E aí Amém.